Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Fabian Tomasi foi contaminado por glifosato, depois de trabalhar como fumigador. Contraiu uma polioneuropathis, tóxica, severa. Aos 53 anos, pesava menos de 40 quilos. Fabian começou a trabalhar em uma empresa de aviação agrícola em 2005, na função de abastecimento das aeronaves. Sua tarefa era abrir as embalagens e colocar os venenos em recipientes de 200 litros de água e enviar o ingrediente por mangueira até os aviões. Nas inúmeras entrevistas que concedeu para os meios de comunicação de todo o mundo, sempre afirmava. Os que fabricam agrotóxicos não são empresários, mas operários da morte. E o que mais dói é o silêncio da maioria. As crianças que nascem mal formadas em um país que não dá assistência. Enquanto as empresas fabricam os venenos, os meios de comunicação os defendem. Os vendedores insistem em chamar fitossanitários como se não matassem. Como se a vida não importasse.